Porque aquilo, né? Nós não estamos prontos. Não é porque a pessoa está ali, você vê, eu e o Alt, a gente vive falando que nós não estamos prontos, nós ainda estamos na esfera do ego. A gente tem um ego aí mais esclarecido, mais educadinho e tal, mas não estamos prontos, ainda estamos nessa esfera. Mas depois, e aí a importância também de você também perceber, quando você vê que a mente está querendo entrar e querendo fantasiar, romanciar, porque assim, ninguém quer estar sozinho. E a gente tem muito medo de estar sozinho, tem tudo isso, né? Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer e naturalmente, e assim, eu venho conversando muito aí com o pessoal mais jovem, não ter pressa de se envolver nos relacionamentos, sabe? Aproveitar que nem você, pelo jeito você deve ser solteira, não deve ter filho, não sei direito de você. Mas assim, não está preso ainda a uma obrigação, a uma coisa. Então, o quanto mais vocês puderem postergar essa questão do relacionamento afetivo e sexual e se trabalhar, e se ir trabalhando, para quem sabe uma hora acontecer a coisa, mas você já está de uma forma, ou já teve um ensaio de alguma coisa, que você vai perceber, né? Ali, toda a situação. Você vai conseguir ver se aparecer alguém, beleza. Se não aparecer, tudo bem também. Mas você está pronta para compartilhar isso, porque não é fácil, não, a vida a dois. A gente se envolve antes de estar pronto. Você pode ver a maioria dos casamentos, se você for ver, se as pessoas forem honestas mesmo, elas se envolvem pelo medo de ficar só, pela carência, pelo sexo, por essas coisas. E vai rolando. Aí vai acontecendo, vem o casamento, e vai vindo os filhos, e cada vez mais vai se enroscando. Vai se prendendo cada vez mais numa coisa que não estava pronto, que poderia ter sido diferente, né? Embora, né, a gente não compreende, não dá para explicar, não tem uma explicação para tudo que acontece, né? Para as coisas aí que acontecem. Mas, assim, eu sugiro para você, que o quanto você puder segurar a tua onda aí, se trabalhar e olhar, cair para dentro aí, e fazer uma lavagem aí, limpar tudo, deixar tudo limpinho aí, para que se o que tiver que acontecer, vai acontecer, e você vai estar bem, tanto só como acompanhada. Se tiver que estar sozinha, vai estar bem. Se tiver que estar acompanhada, também vai estar bem. Vai estar pronta para se relacionar realmente como tem que ser a coisa. Porque a gente acaba criando um monte de dependência, de apego, de coisa, e muitas vezes você não sabe como lidar com aquilo. Então, é ver bem, ver bem a coisa. E principalmente, porque você pode ver, na maioria das vezes, as pessoas acabam se envolvendo com o primeiro que aparece ali para não ficar sozinho. E aí, aquele primeiro que apareceu não tinha nada a ver, né? Foi um acidente de percurso, muitas vezes. E aconteceu. Alguns vão desenvolver a relação, até vai chegar. Outros, não. Outros vão ver que aquilo era falso mesmo. Mas, de qualquer forma, traz muito sofrimento, traz muita dor, né? Porque acaba... Não estava preparado para aquilo. Podia ter esperado mais, né? Então, tenha muita paciência aí com você, com o teu processo. Tenha muita paciência. Se você puder segurar a onda aí, cuidado com os dedos. A gente tem falado muito essa frase aí. Cuidado aí com o que você se envolve, com onde você vai, o que você procura e tal. E se pergunta, né? O que estamos buscando? O que eu quero? Eu quero a verdadeira liberdade de espírito humano? É isso que eu quero? Eu quero encontrar Deus? A verdade? A felicidade? Porque, assim, as pessoas confundem muito, acham que a felicidade, essa palavra está tão suja, e o amor, que ele está diretamente relacionado a um outro ser humano. E que aquilo vai fazer você... Não faz. Você pode ter um bom relacionamento, uma pessoa legal e tal. Não, por quê? Porque a gente ainda não tem o amor. A gente não encontrou a verdade. Verdade, felicidade, liberdade, amor. É a mesma coisa que Deus. É tudo uma coisa só. Eles usaram um monte de palavras, mas tudo... Mas significa uma coisa só. A gente não encontrou Deus. Embora ele esteja aqui, a gente ainda não teve esse encontro consciente com ele. Ali que vai quebrar tudo, que vai quebrar todo esse ego, que vai acabar com todo o falso. A gente ainda não teve esse verdadeiro encontro. E aí fica buscando fora. Fica se iludindo, achando que está numa relação. Não que não é para ter, mas tudo tem um momento, né? Tudo acontece no momento certo. Então, eu vejo assim, se puder evitar e cair para essa busca interna, mas para essa conscientização aí de que somente algo maior pode trazer essa felicidade aí. O amor, que é somente eles... O próprio amor mesmo incondicional é que vai trazer tudo isso, né? Que vai te dar felicidade, que vai brindar com tudo isso. Senão a gente vai ficar tateando no escuro e migrando de coisa para coisa. Você não vê aí, ó... Tem pessoas que já estão não sei em qual casamento. Porque, ah, não dá certo. Então, às vezes você está dentro do casamento e já olhando para fora vendo se você encontra alguma coisa melhor. Não, mas aquilo acha que vai dar certo. Então, deixa eu ir para lá. Fica naquela eterna caça lá. Naquele olhar de radar, que o Daza fala muito disso. Querendo achar, achar, achar alguma coisa fora. E não mergulha para dentro, que está tão perto, né? A distância... Esses dias eu ouvi uma... Eu estava assistindo um filme e falo assim que a distância de Deus... É a mão só que distancia do coração. Está aqui, está tão perto, né? É aqui, está aqui. Está tudo aqui. Não precisa procurar fora. Mas a gente insiste no falso, né? Em buscar fora, fora, fora e aí sofre demais. Então, o paradigma é isso aí. É um chamado. Ele está te convidando para conhecer e saber quem é você. Independente do outro, né? Aí, você sabendo quem é você, quem sabe você vai poder também saber quem é o outro. Saber o que é mesmo. Essa comunhão aí que possa existir. Saber o que é relação. E não só afetiva sexual, mas essa relação com tudo e com todos, né? O Cristina Muti fala muito que a vida está nas relações. Não só na afetiva sexual. Outro dia, nós demos um texto na reunião. Não sei se você estava na sala. Que ele fala... Estava falando do sexo até. Eu vou achar esse texto depois. Eu vou te mandar. Ver se eu consigo achar. É um texto maravilhoso dele. Que ele fala assim... Ah, vocês têm necessidade e tal. Ele falou... Eu não. Eu, para mim... Se eu pegar na mão de uma pessoa, Eu me sinto mais satisfeito do que um orgasmo. Eu me sinto pleno. Porque ele consegue... Mas assim... Ele falando... Eu consigo amar todas as pessoas. Eu vejo as pessoas todas iguais. Não tem diferença. Não tem uma que eu goste mais que a outra. Não. É o nosso caso. Porque nós ainda estamos na esfera do ego. E a gente ainda tem essa preferência. Todas essas fragmentações aí. Essas preferências do ego, né? Eu gosto de um, mas eu não gosto de outro. Eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano. É ego, né? Então, a gente ainda precisa saber o que é o amor mesmo. Sabendo todas essas coisas vão cair por terra. E aí sim a gente vai saber o que é se relacionar de verdade mesmo. E talvez nem precise se relacionar dessa forma condicionada que é esse casamento aí. Toda essa coisa da sociedade aí. Social, familiar que foi criado. Porque eu acredito que tudo isso aí, com o tempo aí, conforme a evolução da humanidade, essas coisas vão cair para o terra. Não vão existir mais. Porque isso daí é só para manter o capitalismo, a sociedade, a família, né? Todo esse modo que existe. Então, as coisas vão mudando, né? Vai depender do olhar, né? Do que estamos buscando. Essa pergunta é a pergunta que para mim não se cala. O que estamos buscando.